Pois é, a questão agora é buraco. De quem é o buraco e qual é a paternidade dos buracos em Fortaleza? A discussão começou quando a prefeita Luiziane culpou a Cagesse pela situação de dificuldades por que passa o Fortaleza. Veio então a reação do governo do estado via Twitter pelo chefe da Casa Civil, Arialdo Pinho, criticando a gestão municipal. A coisa truou agora para a Assembleia Legislativa, onde os parlamentares também bateram na prefeitura. Na Câmara Municipal, o contrário, a maioria da prefeita defendendo e dizendo que os buracos não são questões só do município, mas também do estado. Nessa história toda fica uma certeza. A Cagesse que foi culpada é um organismo vinculado à Secretaria das Cidades, do governo do estado, do governo Cid Gomes e, nos últimos quatro anos, foi gerida por Joaquim Cartacho, ex-presidente estadual do PT, da presidente do PT cearense, Luiziane Lins. Portanto, nessa história de quem é um buraco e paternidade, eu digo que o buraco sobra para todos. Tanto para o estado, que é responsável pela Cagesse, como pelo PT, que ficou quatro anos comandando a Cagesse e também sobrando para a prefeita Luiziane Lins. Nessa história toda, uma recomendação. Vamos deixar essa briga política, porque a cidade precisa, acima de tudo, sair do buraco.